A Santa Sé pediu à comunidade internacional que evite interpretações relativistas dos direitos humanos ou de acordo com interesses partidários. Dom Francesco Folo, observador permanente da Santa Sé na Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência, Unesco, apresentou esta reivindicação em 14 de outubro passado. Não temos que ceder à tentação de interpretações relativistas dos direitos humanos ou a uma aplicação parcial e desigual, segundo o desejo de quem tem que aplicá-los, explicou o representante Papal. O prelado interveio diante da sessão do Conselho Executivo da Organização, que comemorou 60 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para o representante Vaticano, uma atitude assim significaria satisfazer as exigências particulares, descuidando das exigências legítimas da pessoa humana para quem esses direitos foram reconhecidos. Em sua intervenção, o prelado falou da Declaração Universal como um dos frutos mais importantes da convergência entre as diferentes tradições culturais e religiosas, que se converteu em um instrumento importante para proteger a pessoa humana e preservar sua dignidade. Além disso, os direitos humanos se revelaram como um meio eficaz para preservar a paz no mundo, destacando que sua promoção é uma arma eficaz para superar as desigualdades entre os países e grupos sociais, conclui a Agência Zeret. Legenda Adriana Zanotto